Olá, senhoras e senhores do canal Tempo e Dinheiro, vamos mais um boletim das condições de tempo para esse final de semana e também para o início da semana, como deve se comportar a distribuição espacial e temporal da chuva prevista para os próximos dias. Vamos começar aí com esse mapa do modelo de meteorologia lá dos Estados Unidos, do modelo GFS, nos mostra exatamente a chuva acumulada durante o final de semana, todo até o domingo. Podemos ver aí a distribuição de chuvas acontecendo dentro das condições normais, no Paraná, Santa Catarina e também no norte do Rio Grande do Sul, a chuva também de uma maneira mais fraca em São Paulo, algumas áreas de São Paulo, principalmente ali na parte meio centro, que fica com chuvas mais fracas isoladas, também chuvas praticamente grande parte do estado de Minas Gerais também dentro de condições de chuvas isoladas, né? Também chuvas isoladas no Mato Grosso, né? Ali na parte meio leste e norte do Mato Grosso ficando quase sem chuva. O Goiás também tendo uma melhor distribuição de chuva, pegando a parte centro-sul, indo até o Distrito Federal, onde devem ocorrer chuvas um pouco mais significativas, né? Chuva mais intensa deve estar concentrada mesmo, era prevista para acontecer lá no Amapá e também no norte do Pará, um pouco ali do norte do Maranhão, a parte centro-sul do Maranhão e também centro-sul do Piauí, ficando com algumas chuvas isoladas, né? O Ceará também com chuvas de maneira mais significativa na parte norte e o sul ficando com chuvas isoladas, assim como também no semiárido nordestino, algumas chuvas isoladas no semiárido nordestino, né? Ali entra a Bahia e o Tocantins também ficando quase sem chuva, né? Não deve ter chuva, assim como também adentrando ali para a parte meio sudeste do Pará também ficando sem chuva, né? Algumas chuvas isoladas ali também na parte sudoeste da Bahia com o norte de Minas Gerais. E também o sul do Rio Grande do Sul ficando sem chuva para esses dias também, final de semana. Vamos ver a continuidade das chuvas agora, que é exatamente a chuva acumulada aí dos próximos dias, que é de segunda até a quarta-feira, né? Segunda, quarta-feira, do pé do dia dezessete a dezenove. Podemos ver aí que tem boa continuidade nas chuvas ali na região sul entre Paraná e Santa Catarina. Aumenta mais o volume das chuvas, chuvas mais intensas, né? Aumenta também mais o volume da chuva ali para São Paulo, né? De uma maneira mais geral, as chuvas sendo melhor distribuídas no estado de São Paulo. E aumenta também o volume das chuvas um pouco ali também para o Mato Grosso do Sul, né? A parte do sul do Mato Grosso do Sul aumenta mais o volume das chuvas. E no Mato Grosso continua também ainda com condições somente de chuvas isoladas, né? Há várias áreas ficando sem chuva entre a parte sul-centro e a Baixada Cuiabana, né? Assim como também o sul do Goiás ficando quase sem chuva. A chuva do Goiás ficando mais concentrada ali entre a parte nordeste e norte e leste, com a região do Distrito Federal, onde deve ter algumas chuvas um pouco mais significativas, né? E Minas Gerais continua também com chuva de maneira isolada, né? A parte norte de Minas e o sudoeste da Bahia também devem haver algumas chuvas mais de maneira isolada, chuvas fracas. A chuva fica mais volumosa, mais concentrada, de maneira mais significativa novamente. Ali no Pará, no Amapá e algumas áreas do Maranhão, né? O Maranhão volta de novo com a aumentar as condições de chuva de uma maneira mais geral, principalmente a parte centro-oeste, né? Chuvas mais volumosas. E no Tocantins, as chuvas permanecem fracas ainda, isoladas, principalmente a parte sul-centro e o leste. Chuva mais concentrada, de maneira mais significativa, no norte e na região do Bic do Papagaio. O semiado nordestino volta de novo ter condições de chuva de maneira um pouco mais significativa, né? Principalmente ali no Piauí, no sul do Ceará, interior da Paraíba de Pernambuco, volta com as condições melhores, condições de chuvas. E lá no Rio Grande do Sul, volta a ter condições de chuvas ali no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Principalmente a parte sudeste, meu centro ali com condições de espancada de chuva de maneira mais significativa. Rio de Janeiro e no Espírito Santo, continua ali com condições de chuvas fracas, né? Ainda continua com condições de chuvas na região do Café e do Espírito Santo, né? Mesmo sendo chuvas fracas, está continuando também. São essas informações que tínhamos para os senhores hoje. E esperamos nos encontrar no boletim que vem da próxima segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.